Opa, vem daí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco sem coração Mas quando cedo liga eu dou atenção Eu não vou pagar localização E hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra via Maurinho Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido A navegada preferido Opa, vem daí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Agora você vai Não sabe que eu sou louco sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu ando lá na localização E hoje vai ter festa no colchão E hoje vai ter festa no colchão Eu ando lá na localização E hoje vai ter festa no colchão 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 É mais uma adosinação Um braço para o coração Valeu!